Fala aí pessoal, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo trago para vocês algumas dicas de como você faz para obter ajuda do YouTube, ajuda e suporte. Então vamos lá, a primeira dica de ajuda é no fórum de ajuda oficial do YouTube, no qual eu também faço parte aqui do time, eu sou hoje um usuário em ascensão e aqui é o lugar onde qualquer usuário pode mandar a sua dúvida e uma equipe de colaboradores do YouTube estarão aqui disponíveis para poder retirar suas dúvidas. A segunda forma é através da central de ajuda do YouTube, aqui já tem diversas perguntas aqui, né? Aliás, diversas dúvidas aqui para vocês, é só clicar nos links e ir navegando pelas dúvidas, você pode fazer uma busca aqui em cima também e aqui nessa tela você pode também enviar uma mensagem para receber um suporte personalizado para o seu canal. Basta clicar aqui em receber suporte e aqui você vai escolher dentre duas opções aqui, receber suporte ao criador ou conectar-se com a comunidade de ajuda. Então aqui em receber suporte você tem algumas categorias que vai ser relacionado à sua dúvida, você escolhe e segue as orientações aqui. Por exemplo, se você quiser um suporte por e-mail, você clica, já abre um formulário onde você vai preencher o seu nome, o seu e-mail e enviar a dúvida para o suporte do YouTube, certo? A próxima forma de receber é através do Twitter. Por incrível que pareça, você pode receber ajuda pelo Twitter. Existe uma plataforma chamada Help on Social, onde também tem uma equipe disponível para poder responder as dúvidas. Para você ser respondido, basta você fazer um post no Twitter e colocar a hashtag ghelp, que alguém da equipe vai responder a sua dúvida, certo? Então é só fazer ghelp, por exemplo, como criar um canal. Aí alguém que está disponível vai responder a sua dúvida, pode ter certeza. a próxima forma é através do canal oficial de ajuda do YouTube, é o YouTube Help. Aqui existem vários tutoriais em inglês e também em português. Basta a gente rolar aqui, na parte de baixo, tem aqui uma playlist de ajuda do YouTube em português dos canais que fazem parte do programa de colaboradores do YouTube. YouTube. Eu sou um dos canais que fazem parte. Se vocês navegarem pelas playlists aqui, vocês vão encontrar vários vídeos meus aqui e também dos meus parceiros lá, beleza? Outra forma também de obter ajuda é aqui na tela do YouTube, você vir aqui embaixo e clicar em ajuda. Quando você clicar vai aparecer essa telinha e aqui já tem as perguntas mais populares da galera. Se for a sua, basta você clicar e fazer a leitura com a resposta ou você pode também enviar um feedback com dúvida ou com sugestão para o pessoal do YouTube, certo? E por último e não menos importante é você se inscrever no meu canal, porque também eu estou sempre postando dicas aqui sobre o YouTube. Se você tiver alguma dúvida, pode postar nos comentários e dos vídeos que eu estarei aqui disponível para responder para vocês. Não deixe de se inscrever e clicar no sininho para habilitar e para você receber notificação quando tiver novos vídeos, ok? Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e espero você no próximo tutorial. Um grande abraço e até lá.